Hello, hello, Dons Tarvianos! Aqui é o Bruno System com mais um vídeo de dica de mod. Esse mod aqui eu uso bastante para poder fazer as thumbnails, porque assim eu consigo planejar tudo que eu quero ter na minha tela. E também esse mod é muito importante para poder treinar, para que depois no seu mundo você faça ler tudo certinho na garra mesmo. Como é que funciona esse mod aqui? Ele é o famoso T, se você apertar T ele abre a tela dele inicial. Aqui tem todos os coisas para você ir vasculhando. Se eu quiser trazer um personagem aqui, é claro que esse personagem não vai estar animado, porque é só um NPC aqui. Mas para fazer uma thumbzinha fica perfeito. Vou já usar esse aqui também para fazer outra coisa, deletar. Tudo que você estiver passando e ir clicando nesse coisa ele deleta. Ele é uma maravilha para limpar coisas. Esse mod é cheio de muitas coisas. Por exemplo, peguei um presentinho durante a thumbnail. Aperto T, aperto o martelinho, libera todos os itens do jogo. Sim, eu posso fazer qualquer coisa a qualquer segundo. Até mesmo de outros personagens. Por exemplo, eu quero pegar o presentinho, então vem aqui. Prontinho. Olha, peguei a calça do armudio de abóbora. O que mais que esse mod pode fazer? Eu não estou nem no início ainda. Apertou o T. Se eu quiser, eu posso mudar para tarde. Ou para noite. Ou amanhecer, já que está escuro. Posso passar um dia. Cinco dias. Vinte dias. Vinte dias. Já virou inverno. Posso recuperar minha fome, minha sanidade, minha vida. Só que está frio. Então eu posso ficar invencível clicando na caveira uma vez. Pronto. Bruno, esse mod aí é muito roubado? Sim. É por isso que vocês devem usar ele só para treino mesmo. Porque você quebra o jogo totalmente. Outro jeito de quebrar o jogo também. Você aperta T. Aperta esse aqui que tem o símbolo do monstro da sanidade. E uma porrada é uma morte. Qualquer porrada com qualquer coisa. Perfeita. Ah, mas eu não quero inverno agora. Vou voltar para o outono. Está chovendo. No Perception. No Perception. Eu quero o raio. Mais raios. Cheio de raios. Tem chuva, por favor. Muda o dia para mim, por favor. Muda. Pula. Isso. Cara, esse mod aqui é muito incrível. Podemos testar todos os itens. Tem item de evento. Está aqui. Por exemplo, se você não sabe para que servem as coisas. Ou você nunca conseguiu fazer esses itens. Você pode ir testando eles. Ah, deixa eu fazer um pouco desses. Ah, joga aí. Aí. Pronto. Você vai testando as coisas para ver se funciona. E depois usando o seu mundo. Eu não morri porque eu estou invencível. O que mais nós podemos fazer nesse menu aqui? Podemos andar assim. Fast. Faster. Ou fly. Voltou a ser normal. Se tivesse mais pessoas, você poderia clicar aqui. Switch. Mudar o nome da pessoa. E colocar aqui. Os comandos e as coisas para ela. Se eu quiser tirar a minha sanidade. Eu aperto Ctrl. E clico no item. Ou Ctrl. Na minha vida. Abaixa a minha vida. Ctrl. Fome. Volta tudo, por favor. Clicando ali. Se eu estiver bem molhado. É só clicar na gotinha. E tem umas coisas do Orme Wood aqui também. Você clicar. Do Wood. Abigail em si. Deixa eu ver. Já foi para o nível 3? Ó. Aí é roubado demais. Mas é muito bom. Muito bom. Ah, essas gramas aqui estão atrapalhando. Viu? Deixa eu deletar ela. Deletei a Abigail junto. Eu vi. Mas eu posso chamar ela de novo. E aí? Que nível você está? 150? Não, Odd. Coloca ela mais poderosa aí. Muito bom. Outra coisa. Vamos lá, então. Ó. Faz de conta que tem uma plantação gigante. Aí você vem aqui no T. E pega Harvest. Ele cole tudo. Faz crescer de novo. Isso aqui é como se fosse o livro da Wickerbottom. Harvest. Cresce de novo. Harvest. Pronto. Isso aqui é só aqui. Se estiver seco. Você pode fertilizar. Se estiver pegando fogo. Extinguer. Na verdade eu não sei. Extinguer mesmo. Extinguer. Pronto. Todas essas coisas do livro da Wicker já tinha aqui nesse mod. Mas não dá pra falar tudo ao mesmo tempo. Mas eu posso aqui, ó. Eu posso morrer. Assim como eu posso renascer. saco mei, peru. Eu posso desespawnar. E trocar de personagem. Mas eu vou ficar com ela de novo. O que mais que nós podemos fazer com esse mod? Podemos juntar a turma. E outras coisas aí. Ah, eu quero... Uma coisa que eu gosto muito na Tambinei é colocar no inverno. Porque eu gosto das cores do inverno. Só que eu tenho que estar imortal pra isso. Senão eu tô lascado. Fechou? Posso pagar as coisas da bolsa. Posso pagar as coisas do inventário. Tá de noite? Pula pra dia, vai. Essa parte aqui a gente já conversou. Agora vamos aqui, ó. Tudo. Ah, eu quero uma carne. Tá aqui. Meat. Se eu quiser. Tem até carne proibida. Eu quero... Sei lá. Grama. Grass. Tá aqui. Clicou com o lado direito. Você pega de 10 em 10. Clicou com o lado esquerdo. 1 em 1. Aí você vai olhando. Se você quiser também, você pode ir nas abas pesquisando o que tem, ó. Olha o ovelha aí. É claro que eu não vou morrer, né? E eu posso apagar você. Pronto. Não me irrita, não. O que mais? Pronto. Morreu. Como essa aqui é a aba que tem tudo, tem tudo essas coisas. Mas tem aqui a aba de comida. Só comida. Só comida. Aqui tem os livros. Aqui tem os chapéus. Os chapéus. O que mais? Pisos. Temos aqui a parte de os legumes gigantes. Temos. Eu não sei dizer o que é isso aqui. Tipo, estruturas no mapa. Casinhas. Coisas variadas. Estátuas. Olha que maravilha. Por isso que eu gosto desse mod pra fazer thumbnail. Imagine eu ter que fazer tudo isso no survival só pra fazer uma thumbnail. Aí fica difícil. Tem aqui as máquinas. Arturas. Por exemplo, eu gosto de fazer thumbnail com plantação. Aí eu preciso de um laguinho. Ih, não quero isso aqui não, hein. Deleto. Aí eu pego esse laguinho aqui, ó. Eu coloco esse laguinho na superfície pra poder não gerar sapo. Se eu colocar isso aqui, gera sapo. E também esse mod é interessante se você tá num laguinho perto da sua base. Você coloca assim. Ah, eu não quero esse laguinho aqui não. Sai fora, vai. Deletei. Ou quer colocar um túmulozinho aí, ó. Só pra enfeitar mesmo. Um buraco de minhoca. Que eu acredito que não vai levar pra lugar nenhum. Esse buraco de minhoca não tá no registro. Na parte de cá nós temos doces. Temos sementes, que é importante. Temos nossas ferramentas, armas. Coisa de pesca. Gemas. Tem aqui os animais. E tem os bosses. Aqui é a parte que você treina. Por exemplo, você não consegue trazer um antilion para o inverno. Porque ele some. Se tiver aqui no Summer. Ele fica. Fica. Porque ele só fica nessa estação. Por mais que ele não deva ficar nessa região onde tá. Ele tá porque é verão. Mas mudou também de estação. Ele vai embora. Isso vale também pro Gusmoço. Cadê? Ele voa. Se tiver na estação que ele gosta. Aí você vai enchendo de bicho. Olha isso. Tipo, esse mod faz umas coisas impossíveis de se acontecer. Como assim? Ó. Vários Giorcops brigando. Então você consegue fazer aí. Tudo que você quiser. Respeitando as estações dos bichos também. Ah, mas eu quero aqui um rinoceronte. Então vai também. Caraca. Olha o tamanho do rinoceronte. Vou encher um guardo perto desses bichos. Dá licença, RP. Dá licença. Eles dão licença. Eu vou excluir todo mundo. Tipo, essa interação aqui é impossível. Desses três bichos. Assim, o Giorcops contra o Gusmoço é possível. Um contra um. Mas mais que um Giorcops não tem como ter. E esse aqui nem vem pra superfície. Aí se eu quiser colocar aqui, ó. A chuva de Varg também. Colocar em a rainha. Boa, se cair. Dá cá. Uma abelha rainha. Um Klausinho. Tipo, é muito louco. É, não sei como que não crashou aqui, meu joguinho. Olha isso. Ah, a abelha rainha foi embora. Bom. Os gansos estão ainda aí porque eles não... Eles estão lutando. Ah, agora foram embora. E aí, o que mais podemos colocar aqui, ó. Colocar a Dragonfly aí. Um Varga de Pão de Mel. Quem sabe um Bagger. E um Crab King. Não, o Crab King vai bugar. Mas pode. Temperatura. Volta normal. Tipo, é muito louco isso. Ah, é. Eu tô com um Hit Kill aqui. Eu só vou sair matando todo mundo. E eu não tô perdendo o vídeo porque eu estou... Invencível. Eita. O barulho que é difícil. Ah, quer saber? Deletar todo mundo aí, fio. Acabou, acabou. Deleta, deleta, deleta. Deleta que eu ganho mais. Dá licença, dá licença. E volta aqui. E eu ia falar assim... Vamos pro dia, um até de dia. O que mais que a gente pode mostrar desse mod? Tem essas outras abas. Tem umas estruturas. Tem uns legumes de novo. E podemos brincar também de ir até os lugares. Por exemplo, ó. Podemos ir para o local onde a gente nasce. Uma caverna. Um rei porco. Por que não Moonstone? Podemos ir também para... O laguinho aqui do oasis. A casa dos pets. E assim por diante, ó. Dragonfly. Gente Lion. Crab King. Mas daí eu vou cair. Ah tá. Eu só não morri porque eu estou invencível. Então eu não afundo. Que é muito bom. E eu acredito que mostrei quase tudo. Tirando essa aqui, ó. Que ele mostra todo o mapa para você. Ele libera todo o mapa. Olha só. Você consegue ver tudo. Tem gente que gosta de ter um mapa certinho. Então eles liberam o mapa todo. Para ver se vale a pena fazer uma base. Por exemplo. Esse mapa tem o Triple Mac Tusk? Eu acredito que tem. Aqui ó. Estou vendo aqui ó. Então esse mapa aqui seria um mapa legal para jogar. Mas como eu não jogo em mapas que eu já conheço. Então eu prefiro nem saber. Porque eu perco a experiência de descobrir sozinho, sabe? Por isso que eu não gosto. E tem mais alguma coisa que eu queira mostrar? Isso é uma ótima coisinha aqui, mas... É só para vocês verem mesmo, ó. Bífalo. Esse, 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 esse. Os tipos de bífalos. Olha a carinha deles. Muito bonitinho. Tem como colocar mais rápido o tempo para passar também? Cara, que bugado isso aqui. Está vendo, ó. Parece que eu acelerei o vídeo, mas não. É só o tempo correndo mesmo. E aí, porcos? Não, volta o normal aqui, véi. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse mod. Use-o sabiamente. Porque você pode viciar. E pode estragar o seu próprio jogo. Então, use só para treinar as coisas mesmo. Aí depois você faz no seu mundinho. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Até a próxima. Falou!